Estamos no ar, direto do estádio Beira Rio. E aí, gurizada? Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo beleza, Colorado? Tudo beleza, Colorado? Estamos no ar com mais um Vozes do Gigante Entrevista. Ou melhor, uma série agora de entrevistas que teremos em 2024. Assim, presencial, não mais online. Porque daí a gente pode tirar um pouquinho mais. Aquele olho no olho sempre é mais bacana. Tu faz o seguinte, deixa teu like, compartilha para o maior número possível o nosso conteúdo. E também te inscreve no canal, ativando o sininho, porque sempre também é muito bom. Leva o nosso conteúdo mais longe. O teu like, o teu compartilhamento, a tua inscrição. Vou dar boa tarde, boa noite, bom dia para o Lucas Collar e também depois para o nosso convidado. Vamos pular os conformes. Agenda corrida, eu sei, eu quero arrancar mais coisa aqui. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos embora, é Grenal, é janela aberta, é temporada na Alemanha. Tem muita coisa para a gente falar aí, presidente. E é bom, presidente. Antes de tudo, lhe agradecer por estarmos aqui no CT do Parque Gigante, né? Sala de reuniões do CT do Parque Gigante. Eu fiz essa pergunta, presidente. O senhor pode me responder. Quantos jogadores foram contratados nessa mesa aqui? Nossa, não é, hein, presidente? Bom, cumprimentar vocês, cumprimentar a todos que acompanham aí o canal de vocês e, consequentemente, acompanham o Internacional através do trabalho de vocês, né? É um prazer estar falando com vocês e, realmente, a gente utiliza muito esta sala, o CT, naquilo que é algo muito importante para nós. E a gente até tem falado pouco nisso e, em algum momento, a gente deve retomar esse assunto a partir do final da janela. E são os processos aí de contratações e a importância que tem esse ambiente aqui. É um ambiente que foi planejado para isso, onde a gente passa aqui horas fazendo discussões, avaliando a partir desta tela que está aqui atrás de vocês. Jogadores, avaliando o orçamento, avaliando processos de negociação e tomando decisões. Então, realmente, é uma sala muito especial para todos nós e a gente poder estar falando aqui hoje exatamente porque estamos num horário aí, daqui a pouco mais, de treinamento. E a gente consegue, assim, ter esse espaço um pouco mais livre para fazer essa atividade e que a gente possa, inclusive, criar aí, talvez, outros momentos também. E eu sei que o programa de vocês é assistido por muita gente, até mesmo com outros parceiros aí da imprensa que possam ser recebidos aí para a gente ir falar um pouco sobre o Internacional. A gente está numa semana normal, né, presidente? Uma semana tranquila, assim. Não tem nada no domingo, não tem nada no final de semana. Mas, assim, a gente teve a sorte também, né, de logo agora, enquanto a gente está para começar essa entrevista, ser definido o árbitro do Grenal, Anderson Daronco, o árbitro do Grenal 441, e também toda a preparação para o Clássico da semana, presidente. O que dá para falar sobre a arbitragem, sobre a preparação para o Clássico, a importância desse Clássico na décima rodada do Gauchão? Semana Grenal, domingo de Grenal, né, sempre são datas especiais para nós, ou a que me incluía na função torcedor, no módulo torcedor, né? Quanto mais para a dirigente que tem a responsabilidade de preparar tudo. Então, é uma semana de preparativos, né, felizmente uma semana que não tivemos jogos, o que ajuda na preparação, né, da equipe, né, tanto do ponto de vista físico, técnico, tático, mental, né? A gente sabe que é um jogo que mexe, né, com os clubes que mexem com quem principalmente vai estar dentro de campo. Então, trabalhar muito esses fatores, né, para que a gente possa fazer um grande jogo frente ao nosso torcedor. E lá dentro é lá que se decide as coisas, né? Por isso a importância também de nós termos uma arbitragem, né, focada no espetáculo, né? Daronco é um árbitro experiente, talvez o mais experiente do quadro aí da federação, né? E que ele possa fazer um jogo onde a arbitragem não seja percebida, e sim o espetáculo, que ele tenha êxito no seu trabalho. É o que a gente deseja sempre para todo e qualquer árbitro que apite um jogo do internacional ou de qualquer jogo, de qualquer time do país. Mas é um grenão um pouco diferente, né, presidente? Afinal, o Inter nos últimos anos passou por um processo, né, de vindas e vindas, janelas. A janela atual, ela é muito elogiada, mas na verdade nós tratamos como se fossem três, quatro janelas. A construção desse plantel, onde o Inter chega muito melhor que o Grêmio, no mano a mano, né, feito aí por nós na imprensa, pelo torcedor. Há uma empolgação da torcida nesse sentido, até pelo último grenal, onde o Inter passou por cima, foi um resultado de 3x2, é verdade, mas não condiz com o que foi o jogo. Esse favoritismo incomoda um pouco, ou é normal, né, tem que abraçar mesmo. Como é que vocês estão enxergando esse lado do grenal? Lucas, a empolgação fica da porta pra fora, né, esse debate não entra aqui dentro, pelo contrário. Nós sabemos a dificuldade que vamos encontrar, respeitamos demais a equipe adversária, é uma equipe que tem o mesmo comando técnico há bastante tempo, né, que vem e teve recentemente reformulações importantes, portanto sabemos que é um jogo difícil, não tem isso. E o futebol nos deu já vários exemplos, né, de momentos em que aquilo que se lida publicamente como favoritismo, na hora dos 100 minutos, 110 minutos, é outro jogo, né. Então, foco total, a gente sabe do compromisso que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem, né, da importância que é esse clássico, né, porque coloca, né, queiramos ou não, uma condição pro restante do campeonato, nos respectivos mandos de campo, é um campeonato que nós queremos muito ganhar, precisamos ganhar. Então, toda essa responsabilidade envolve, né, o trabalho de quem tá aqui, dos profissionais que estão aqui, e a gente deixa esse debate fora daqui, com a torcida, né, o que a gente sabe, e isto é fato, e nós não podemos deixar de registrar, é a importância deste jogo ser com o nosso torcedor. Isto sim, né, é uma questão que faz diferença, porque o torcedor colorado, quando joga e tem jogado, né, muito e sempre jogou, mas tem jogado agora, neste campeonato gaúcho especialmente, acho que a gente tem tido aí, talvez, um dos maiores públicos médios do campeonato gaúcho no Beira-Rio. Até com a punição, agora, recente, né. Exatamente, mesmo com isso, então eu acredito que ali tem um potencial, tenho certeza que o Beira-Rio vai estar lotado, e essa força do torcedor, ela é fundamental. Então, registrar isso, de fato, é um registro importante, mas ao mesmo tempo, sabendo que futebol, se tenta, principalmente na Semana Grenal, e vocês participam aí de debates, se tenta a todo momento tirar algum fato... Um abraço para o Felipe Gamba, um abraço para o Diogo Rossi, também. Para tentar mobilizar um lado ou outro, né, mas do lado de cá, pode ter certeza que aqui dentro a gente tem trabalhado com muita seriedade, pensando na gente, olhando para a gente, tratando as coisas nossas aqui, corrigindo as nossas dificuldades, buscando corrigir as nossas dificuldades, né, trabalhando seriamente, porque o futebol se ganha, sim, se ganha com trabalho, não se ganha com bravata e nem com favoritismo, se ganha dentro de campo. Assim como estatísticas, né, ah, fulano apitou, o Daronca apitou tantos jogos, o Inter ganhou tantos, bom, essa é uma estatística que existe, mas que nós estamos para quebrar também, então, tabus aí, já quebramos alguns e vamos quebrar outros, e tenho certeza, em relação a vários outros adversários, em relação ao Grenal, né, não vamos trazer este clima aí que possa existir para dentro do vestiário. Mas, ô presidente, o senhor falou há pouco aqui uma frase que também me marcou desde lá no início do ano, nos Donos da Bola, quando o senhor esteve conosco lá. Lá nos Donos da Bola, o senhor falou que o Grenal era prioridade zero, né, e agora o senhor falou, é uma competição que nós queremos ganhar, inclusive dizendo, né, que nós vamos ganhar lá na reabertura do Gauchão. É, o Gauchão, claro, né. O senhor acredita que o Gauchão pode ser uma espécie de carta de tranquilidade para o CUD ou para o grupo do Inter, já que o Brasileirão era a sua grande obsessão, assim como o senhor já falou? Vamos colocar algumas coisas no lugar, né. O fato da gente dizer que vamos ganhar, que precisamos ganhar, que queremos ganhar é muito no sentido de um objetivo concreto, uma convicção nossa de que isso é importante para o clube. Agora, isso não pode significar e não vai significar, se é isso que querem e não vocês, né, alguns, entender que a gente está subestimando os outros adversários. Temos mais 11 adversários, 11 clubes importantes, né, e que também vão querer a mesma coisa que nós, a não ser que alguém diga que não quer ganhar ou que não vai ganhar. Ninguém vai dizer isso, né, então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro, né, é uma questão importante para nós enquanto instituição. A segunda é que isso não nos dá tranquilidade nenhuma ganhando o Campeonato Gaúcho, né, é importante que a gente ganhe o Campeonato Gaúcho, mas a gente sabe, né, da importância que são as competições nacionais e internacionais que nós temos esse ano, Copa do Brasil, brasileiro e sul-americana, em especial brasileiro, né, que nós... Estamos trabalhando muito na montagem do elenco olhando este calendário, um calendário de Campeonato Brasileiro com 38 rodadas e junto com ele a Copa do Brasil, a sul-americana e a Copa América, né, então nós estamos tratando de um calendário complexo esse ano e para que a gente consiga dar foco, ter prioridade em competições de longo prazo como é o Campeonato Brasileiro, você precisa ter um elenco competitivo e com alternativas. Então, este planejamento, ele tem... E aquilo que eu falava no início do ano, isso é uma ponta de um mosaico que nós estamos trabalhando aqui para construir esse ambiente de prioridade da torcida, do marketing, do clube. São demonstrações para o torcedor de que nós estamos levando isso a sério. São demonstrações para o torcedor de que não é um... Não foi um discurso ou uma, né, uma divagação e sim o objetivo do clube, ter uma condição de disputa de um Campeonato Brasileiro diferente de outros anos que a gente, por razões que eu já falei, não tivemos essa condição e pelo contrário, tivemos dificuldades em algum momento, tivemos que jogar com uma equipe mais alternativa. No ano passado, por exemplo. Exatamente. Então, este é o ambiente que a gente começa, né, e o torcedor entende isso, a gente já percebe que o torcedor entende, né, o número de pessoas que têm buscado o clube para se associar, o aumento do número de sócios, o aumento do público, né, no estádio, no próprio Campeonato Gaúcho, esgotamos os ingressos já para o Grenal, quer dizer, são todas questões que vão montando, e óbvio, o clube tem que fazer a sua parte, um ambiente que vai nos dar, tenho certeza, apoio para continuar nessa caminhada. Não sei o que o senhor me deu uma informação diferente, né, nós estamos hoje no dia 22 de fevereiro, né, o Inter já passou do prazo de inscrição do Campeonato Gaúcho, tem uma janela também diferente esse ano, né, não fica aberta, né, da forma nacional e encerra tudo no dia 7 de março. Olhando para o dia de hoje, né, para a véspera do Grenal, que é o jogo mais importante da fase classificatória, ou o primeiro confronto mais forte que o Inter vai ter. O Inter chega da forma como gostaria de ter chegado, ou algo poderia ter sido feito de forma diferente nessa janela de transferência? A gente sempre busca mais, né, perdemos algumas oportunidades, oportunidades não, não foram oportunidades, foram algumas negócios que tentamos fazer, né, e que não foram possíveis, né, mas buscamos corrigir, porque o planejamento é isso, você faz um planejamento, você lista, isso, você tem alternativa. Esses jogadores que o Inter perdeu, estou especulando aqui, tá, já ouviu o senhor falar sobre o Everton Ribeiro e sobre o Jean Lucas, são jogadores que o Inter já conseguiu, dentro do processo, conduzir? O próprio menino que está lá no Atlético Mineiro agora, o Scarpa, né, foram jogadores que nós trabalhamos, né, trabalhamos e não foi possível, mas a gente buscou alternativas nisso, né, buscou alternativas, refutamos talvez alguma saída que pudesse acontecer, né, reformulamos o planejamento para que a gente não perdesse capacidade e competitividade, né. Bom, mas mesmo assim, né, mesmo não acontecendo, a gente chega num, eu diria num, num, numa, um ambiente satisfatório, né, dentro do nosso planejamento, não estamos abaixo, mas também não estamos acima do que planejamos, estamos dentro do que a gente planejou até este momento. Não terminou, né. Ainda não terminou, tem, exatamente, tem mais 14 aí, 15 dias aí pela frente de janela, estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, não é uma promessa ao torcedor, é que fique claro, se as coisas tiverem condições de acontecer, acontecerão, se não tiverem, não acontecerão, e nós não nos sentiremos com o que temos até hoje frustrados por conta disso, pelo contrário, acho que atingimos um nível importante, mas a gente não vai parar, a gente tem objetivos aí para serem, para serem ainda conquistados e vamos ver se a gente consegue avançar nisso. O senhor, lá atrás, quando a gente conversou, por exemplo, na sua posse, né, a gente estava falando sobre, e a gente, eu digo, os repórteres, como um todo, que estavam lá, né, a gente falava sobre Fernando, Tiago Maia e tal, e um deles a gente já anunciou, um deles a gente anunciou, tem uma novela que o torcedor também está incomodado já com isso, né, porque muita gente nas redes sociais e quando, até o contato que a gente tem com o torcedor, eles já dizem, ah, esquece o Tiago Maia, larga de mão e tal. Até chegar, né, exatamente, até chegar. Mas como é que está o presidente Alessandro Barcelos em relação ao Tiago Maia? Negociações sempre complexas, né, primeiro que envolvem valores significativos, né, a gente sabe disso, segundo, né, atletas de ponta, como é o Tiago, na nossa opinião, terceiro, que envolve mais de um clube, né, não é uma negociação bilateral apenas Inter e Flamengo, e isso é complexo, isso tem o seu tempo, né, a equipe que detém o passe do jogador tem o seu tempo, tem os seus negócios, tem a sua realidade, e a gente respeita isso, né, e tem trabalhado dentro desse tempo e às vezes isso demora mais do que o normal. Agora, eu diria que já tivemos aí uma condição de apresentação de proposta, de trabalharmos a viabilidade, nós tivemos aí recentemente a chegada de tanto do Bruno Gomes quanto do Fernando, né, que se confirma, como opções aí para uma posição, né, evidente que tem aí nuances diferentes, né, o tema do Fernando é um jogador que também pode jogar numa posição diferente de volante, pode jogar como zagueiro, né, já jogou em alguns momentos, inclusive na sua carreira, né, e nos entrega essa versatilidade, né, perfis diferentes, né, nesse caso, mas... como eu disse, como já fizemos esses investimentos, por óbvio que a nossa situação na negociação, ela muda um pouco, né, à medida em que a gente hoje tem opções importantes e interessantes já no grupo, né, que não tínhamos há quatro dias atrás. Mas dá para dizer que a proposta ao Flamengo está de pé ainda? A gente mantém a negociação em aberto, né, mas a gente precisa também aguardar um retorno que ainda não aconteceu. Agora é com eles. Desta posição entre os clubes, né. E o torcedor pode ficar otimista nesse sentido? Não, diria nem otimista, nem pessimista, né, eu acho que o torcedor tem que ser realista, né, e a realidade é essa, nós temos uma equipe formada, né, com condições e evidente que um jogador deste nível sempre terá espaço em qualquer, na minha opinião, né, pode, salvo opinião e respeito diferente, em qualquer clube do Brasil. Por que o Inter foi buscar o Bruno Gomes de novo? O Bruno Gomes é uma situação interessante, né, o Internacional tem 50%, tinha 50% desse atleta, né, e você ter 50% desse atleta, quando se surge a possibilidade, como surgiu do Curitiba, né, ter intenção, você olha com diferença porque... Já tem metade. A segunda questão é o aspecto técnico, né, a avaliação que foi feita pelo Comitê do Futebol e pela Comissão Técnica, uma avaliação positiva de uma evolução, inclusive, do jogador em relação a ele mesmo, né, e a entrega, a capacidade... Querendo ou não, ele fala isso quando chega aqui, né, que ele evoluiu física e tecnicamente. Isso foi captado e foi debatido entre nós aqui nesta mesa aqui. Mas é um nome que surge a partir do desejo do Curitiba de vender ele ou já estava dentro? Não, ele já estava num radar, no Internacional, né, mas o Curitiba não querendo vender, as coisas eram mais difíceis de acontecer, né, e a avaliação, então, principalmente da Comissão Técnica a partir dos dados que a gente levantou, elas nos trazem uma, com muita clareza, assim, uma movimentação, né, uma movimentação do Bruno muito semelhante com as movimentações que nós temos no nosso micão, né, um jogador que pode jogar tanto na primeira quanto na segunda. Eu estou tratando ele como um dublê de Arangues. É, tu e outras pessoas que eu conheço, é, aqui de dentro. É, 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 argentino? Então, essas questões, né, é óbvio que o Arangues tem uma carreira, né, que a gente sabe qual é e o Bruno ainda está no início de carreira, então tem muita, tem muita, muito feijão para comer ainda, mas a movimentação, né, não só do Arangues, mas também da possibilidade de jogar como segundo, né, isso traz uma versatilidade para nós, uma questão também de ativo, porque se você já tem 50%, um jogador jovem, ele, um jogador com passaporte, ele é um jogador que tem mercado, né, e isso foi importante nessa determinação. Então, é um conjunto de coisas que foram avaliadas, né, positivas, eu diria, para que ele pudesse estar aqui conosco e acho que, até comentei isso em outros momentos, né, isso a gente vê muito, futebol europeu, muitas vezes se vendem o jogador para um clube, se o jogador ganha, ganha experiência, amadurece, melhora tecnicamente e volta para aquele clube. Isso podemos aí, vocês podem pesquisar, tem inúmeros exemplos. Então, para nós é um motivo de alegria poder estar com ele aqui e mais, né, mais importante disso tudo, sempre friso isso, isso tem sido uma tônica das nossas contratações, um jogador que quer vir para o Inter, que queria vir para o Inter. E isto é fundamental, né, e eu acho que essa energia positiva dos jogadores se falarem, de ligarem para cá, de falar, de falar com um, de falar com o outro, de falar com o Maurício, e de ter essa, essa, essa declaração, essa informação, para nós também é motivo de orgulho como dirigente, entendeu? Porque é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho, entregando aos jogadores condições, uma equipe competitiva, e isso faz com que eles mesmo, né, se falem, e a gente sabe que esse mundo da bola se fala muito, né, eu já convivi vários exemplos disso, positivos e negativos na minha vida aqui no Inter, né, tanto jogadores que saíram do Inter, né, ou jogadores que vieram, e eu acho que esse é um momento muito positivo, e isso fortalece os laços, fortalece o compromisso do jogador que chega, sabendo que está vindo, né, para um ambiente competitivo, novo, não está vindo aqui para passar um tempo e ir embora, não está vindo aqui para se divertir, está vindo aqui para trabalhar, né, e se está vindo para trabalhar, sabe a forma de trabalho, sabe o nível de exigência, a gente, a gente percebeu, né, em todos que chegaram, mas agora a chegada do Wesley e do, e do, e do Bruno, o quanto eles passaram por um nivelamento, e o próprio Maurício que voltou da seleção, né, no nível de treinamento que não estava aqui da nossa pré-temporada, o que foi os quatro, cinco dias deles aqui com turno, com duplo, com turno duplo de trabalho, com dupla jornada, né, e o quanto, vamos dizer assim, eles estão envolvidos com o trabalho, isso é fundamental. Ô presidente, e aí como é que o senhor recebeu, por exemplo, a declaração do Marcelo Paz, do Fortaleza, né, falando em questão de enganado, enganador e tudo mais, como é que o senhor recebe essa situação lá do Fortaleza? Eu posso procurar aqui, falar pra vocês o meu diálogo com o Marcelo, né, o Marcelo ficou surpreendido com a avaliação que se fez da fala dele, né, ficou surpreendido, se jamais falei isso pro Inter, né, o Internacional é uma equipe que tem uma instituição, um presidente que eu respeito, né, e inclusive tá à disposição, pra quem tiver alguma dúvida, ligar pra ele e perguntar o que, qual foi o interesse dele, o que ele disse, né. As pessoas distorcem as coisas, o que ele tá falando eu também concordo, eu acho que o futebol brasileiro tá inflacionado, né, tem valores que estão sendo praticados no futebol que não são possíveis de aguentar, né, esses tempos, o meu amigo também, o Adson, presidente do Atlético Goiânia, falou também a mesma coisa, né, isso tem a ver com o debate, por exemplo, do aumento de número de estrangeiros ou não, porque o mercado tá se restringindo, o cartão tá difícil, tá difícil de fazer, né, e tem gente sim fazendo loucura, tem gente que não sei se vai aguentar, eu concordo com as palavras do Marcelo, a gente conversa sobre isso, né, mas isso não tem nada a ver com o Internacional nem com o Fortaleza, isso eu tenho certeza também que não tem a ver com o Fortaleza, né, e nem com o negócio que foi feito, o Marcelo sabe porque tratamos do assunto, Fortaleza tava dentro do negócio com o Bruno e eu conversei com ele durante todo o dia da sexta-feira, ele sabe qual foram as negociações, os valores e não diz respeito, tenho absoluta certeza sobre o negócio do Internacional, então pra mim isso tá superado, mas é sempre uma tentativa de tentar criar um problema, óbvio que muito provavelmente ele se referia ao acerto que teriam feito com os jogadores, né, bom, mas aí é uma questão que eu não tenho como manifestar porque não sei o que foi tratado, mas eu também já passei por momentos assim, né, já passei por momentos de conversar, de acertar e as coisas depois, esta é uma questão inclusive difícil, muitas vezes com vocês a gente tem que tratar assim, né, e eu sempre peço a compreensão, muita gente tá acertado com o jogador e por alguma circunstância as coisas não acontecem e a gente precisa então só anunciar, só confirmar, e eu sei que todos os clubes têm esse cuidado, né, inclusive o próprio Fortaleza, né, ele fala desse episódio depois que aconteceu, antes das coisas estarem confirmadas, acontece, isso aconteceu com o Internacional algumas vezes, né, e faz parte do mercado e a gente tem que absorver o que a gente não pode e a gente precisa conversar e os clubes precisam atuar, é que a gente tem aí um mercado inflacionado demais que inviabilize os clubes de ter grandes jogadores aqui no Brasil. Presidente, a gente viu o Borré agora na Euro Disney, né, curtindo um pouco com a família, né, e a gente sabe que foi uma negociação muito dura, né, com o Werder Bremen, ou se é que teve a negociação com o Werder Bremen, né, mas todo o processo na Alemanha, né, já foi externado por vocês, qual a última atualização que vocês têm em relação ao Werder Bremen e a possibilidade do Borré chegar para disputar justamente o Brasileirão desde o começo, né, tendo essa obsessão, a Sul-Americana, Copa do Brasil, claro que na fase inicial vai ser difícil, né, contra o Asa, se não impossível, mas qual sinalização vocês têm da última atualização do Werder Bremen? A mesma que vocês, acho que foi pública, né, a declaração do dirigente do... Clemens Fritz. Clemens Fritz. Isso, dirigente do... Tá mais famoso agora do que quando era jogador, né, se fala só nele agora, Clemens Fritz. É, de que, bom, pretende retomar aí essa possibilidade no final do mês de fevereiro, né, a gente vai aguardar o posicionamento do Bremen, né, o contrato do jogador com eles é até julho, né, de empréstimo, e vai depender muito do Bremen liberar ou não liberar e do jogador não ser... Mas com vocês teve algum contato? Não, já tivemos os contatos que tivemos e o que foi nos dito é exatamente essa informação na mesma linha e que tá publicamente colocada e vamos aguardar aí pra... já estamos chegando no final do mês de fevereiro e ver os desdobramentos, se a gente consegue antecipar essa vinda dele. Mas nessa questão, beleza, a declaração do Clemens e tal, mas, por exemplo, o Magrão já deu entrevistas dizendo que conversa com o Borré, né, seguidamente. Vocês vão se preocupar em, de repente, até conversar com ele, ó, cara, vai dar, nós vamos conseguir mais cedo, e aí... A gente conversa com o Borré toda semana. Só que são conversas nossas, né, e não são conversas só de incentivos, são Borré assistir os jogos do Inter, Borré sabe o que tá acontecendo aqui, então ele tem essa relação conosco aqui, né, muito próxima já e, bom, e a gente tá aguardando que as coisas desenrolem positivamente, mas isso não tem nada a ver com a decisão do clube, né, a decisão do clube é a decisão do clube. Infelizmente, a gente precisa aguardar esse prazo que eles colocaram pra que se tenha alguma sinalização ou não positiva, mas é basicamente isso. É, o Borré, então, dá pra dizer que coroa, né, com a principal contratação. Claro, difícil colocar, né, mas é um jogador que chega com esse tarimbo. Qual o tamanho vocês enxergam dessa contratação do Borré, né, afinal, ele foi um cara pretendido por muitos clubes, é um cara que fez uma trajetória vencedora na Europa também, né, venceu a Europa League com o Eintracht Frankfurt, campeão da Libertadores pelo River Plate. Como vocês enxergam essa contratação, né, o tamanho desse cara, que hoje a gente não consegue vislumbrar, claro, né, porque não chegou ainda, então não teve aquela festa no aeroporto que o Alário teve, que outros jogadores tiveram, certamente vai ter, mas já dá pra imaginar o tamanho dessa contratação, quando vocês assinaram lá, quando bateu a fotinho com ele na neve lá, já deu pra cair a picha da contratação dele. A gente sabe, né, Lucas, que é um grande jogador, né, a gente monitora o mercado aí, vocês também, era um desejo já antigo do Inter, né, infelizmente a gente não tinha conseguido concretizar, concretizamos agora, né, a, vamos dizer assim, o desejo é da entrega, né, que nem aquele, você compra uma coisa que você quer, às vezes não entrega na hora, você fica esperando, né, então a gente tá nessa expectativa de poder trazer o Borré pra cá, e ele poder tá estreando na equipe, jogando, né, e aí sim entender, né, com o torcedor aqui no dia a dia a dimensão de uma contratação importante como essa, mas por enquanto o trabalho aqui do clube é tentar fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas dentro de uma racionalidade, dentro de uma normalidade, sem que a gente tenha colocado isso como algo, assim, fundamental, se isso não acontecer, não, nós montamos uma equipe também com suporte, com jogadores que vão nos entregar independentemente, né, da presença do Borré, mas claro que é um jogador diferenciado e que vai somar. Sim, mas o presidente, é que assim, ó, tem uma questão que eu acho que é engraçada e até interessante, porque o senhor é dirigente, mas o senhor também é torcedor, e ao mesmo tempo torcedor dirigente, e aí a gente olha nas redes assim, né, cara, vocês têm noção que nós temos o Ener Valencia, nós temos o Alário, nós temos o Borré no ataque do Inter, quando finaliza esse tipo de contratação? Pô, o senhor trouxe o Ener Valencia, um jogador de Copa do Mundo, né, seis gols em Copa, um dos, talvez, os grandes nomes dos últimos anos, o senhor trouxe agora o Alário, o senhor traz o Alan Patrick, o Arangues, como é que fica também a euforia do dirigente torcedor, como conter isso presente? Ah, isso é ruim, Ante. Imagina, o senhor termina de assinar o contrato com o Borré e fica, meu Deus, eu assinei um contrato com o Borré. A gente não tem tempo pra ter essa euforia, sabe, não tem, não tem, torcedor tem, torcedor tem, uns dias, uns semanas, né, ele vai se preocupar quando começar o jogo e durante a semana inteira ele vai falar sobre isso, ele vai brincar, ele vai zoar ou ele vai ser zoado, é, a gente não tem tempo pra isso, a gente assina o contrato no outro dia e já tem outro problema, é outro problema, é outro problema e a gente se envolve nessas questões e não tem como desfrutar. Quando é que a gente vai desfrutar? Quando a bola rolar, quando as coisas acontecerem, as vitórias acontecerem, aí tu desfruta um pouco, né, mas fora isso é um negócio, até um sentimento ambíguo, assim, é um sentimento de, de, de dever cumprido até aquele momento, mas ao mesmo tempo abriu outro desafio agora, né, tem toda uma condição de trabalho pra essa turma toda que o clube precisa funcionar pra que as coisas aconteçam, né, pra que não falte nada, né, pra que não se atrase, pra que, pô, esse é um negócio que tira o sono de qualquer um, então não dá tempo de desfrutar como o torcedor desfruta, o torcedor, neste caso, né, ele consegue ter esse tempo de, de, de aproveitar as coisas boas e a gente desfruta alguns momentos, essa é a parte que nos motiva a continuar sempre no futebol, né, mas ela é curta, ela é rápida, ela é efêmera e, e vocês também, com o papel de vocês, né, hoje estão num processo, eh, nos, eu vou dizer assim, eh, nos elogiando em algum momento, nos apoiando, mas se a bola não entrando, a gente já sabe que muda tudo, então, eh, os mesmos que elogiam são os mesmos que criticam e a gente é a mesma pessoa que recebe um elogio num dia e que se não der certo vai receber a crítica no outro, tem conviver com isso, tem que aguentar, eh, a pressão, eu acho que a, 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 um dos grandes, eu diria um dos grandes, eh, eh, qualidades de qualquer pessoa que queira trabalhar com futebol é ter capacidade de aguentar pressão, porque é muito grande. Pressão no futebol, ela é, agora, recentemente perdemos aí o, o executivo do Curitiba e, e discutimos, discutimos num grupo de, de, de presidentes de clubes que nós temos aqui, o quanto o futebol, né, do ponto de vista de quem faz o futebol, e aqui não tem nenhum lamento, ninguém tá reclamando de nada, a gente tá aqui porque quer e tal, mas é um fato, quando acontece isso, a gente para um pouquinho pra pensar, né, o quanto a pressão de quem faz futebol, ela exige, exige da gente, né, e a gente tem que ser sempre o melhor, a gente tem que ganhar sempre, a gente tem que ser, não, não, não podemos, de maneira nenhuma, perder pra ninguém, no qualquer jogo, então esse ambiente competitivo exige uma, 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 uma preparação do, do dirigente, principalmente aquele dirigente mental, né, que não é remunerado, que não é profissional, porque o profissional, ele uma hora tá num clube, outra hora tá no outro clube, ele tem compromisso, mas o dirigente que não é remunerado, ele é torcedor, ele é torcedor, ele vive, ele tá ali porque ele foi um torcedor, porque ele viveu a vida inteira com aquele clube, né, e porque ele não vai sair dali pra, pra, pra torcer pra outro clube depois, ou pra trabalhar no outro clube, então esta questão, ela nos bate forte no mental, né, e a gente tem que ter suporte, tem que ter resiliência, como diz um amigo meu, um famoso escritor aí, tem que ser muita resiliência e a gente trabalha com resiliência. Presente, a gente sabe que o senhor tem outros compromissos, então vou tentar de forma mais dinâmica aqui, né, até pra sanar alguns pontos que a gente tem anotado. Janela, né, o Inter vai buscar lateral esquerda e goleiro? Olha, se a gente conseguir dentro dos nossos limites, né, eu falo principalmente lateral esquerda, que é uma posição que nós temos um jogador, na minha opinião, importantíssimo ao longo desses últimos anos, né, quando, desde que chegou o Internacional, uma alta regularidade, que é o René, né, mas que precisa, dentro da nossa ideia de grupo, competitividade na posição, né, se a gente achar um jogador que tenha esse perfil, a gente vai trabalhar. Pode ser primeiro ano, esse lateral? Agora, é difícil, vocês estão olhando o mercado, né, não é, não tem alternativas, assim, e a gente não vai cumprir tabela, trazer, a gente tá trabalhando pra tentar sempre qualificar o grupo, então, já que o treinador comentou isso, né, numa entrevista, eu até tenho trabalhado muito mais com cautela em relação a isso, porque sei das dificuldades de mercado, a gente tá observando. Em relação ao goleiro, primeiro lugar, né, é importante destacar isso, nós temos um goleiro que vem crescendo a cada jogo, um goleiro que foi criado aqui, no Beira Rio, um goleiro que tá aqui desde os nove anos de idade, um goleiro que foi capitão em várias etapas da sua formação, um goleiro que foi campeão brasileiro, né, um goleiro que ficou aqui e nos fez abrir mão de outros atletas importantes, como foi o caso do Daniel que saiu e depois do Keila, né, portanto, um goleiro em que a gente confia, né, primeiro lugar isso, né, segundo lugar, por óbvio que numericamente, né, nós estamos com mais três meninos treinando ali, então nós precisamos numericamente, a vinda do Ivan também era pra isso, né, ter um plantel que suporte, depois teremos Copa América, muito provavelmente o Rochê convocado. Neste contexto de planejamento, a gente olha o mercado, agora com a mesma critéria e a mesma condição, né, se é pra vir pra completar o grupo, né, a gente vai ser um pouco mais criterioso na escolha disso. Então, tem que ficar claro pro torcedor que, em primeiro lugar, a gente tem uma confiança no nosso... Mas trazer um goleiro não significa não ter confiança. Exatamente, pra que fique claro isso, né, e trazer um goleiro também pelas necessidades de termos ali que enfrentar um calendário rigoroso, né, Copa América, um goleiro de seleção que nós temos também, então pra isso a gente tá olhando. Agora, também aquela coisa, nós precisamos achar alguém que, do ponto de vista técnico que desta mesa aqui, nos contemple nas algumas coisas que a gente tem. O Ronaldo, do Atlético Goianiense, ele ligou pro Arisson Batista. É, não vou falar em nomes aqui, mas é um... Um bom goleiro. Um bom goleiro, sem dúvida nenhuma. Um bom goleiro. Muito bem. Eu preciso te perguntar também, presidente, sobre duas questões pra gente encaminhar, né, que são perguntas que chegam e que nem sempre a gente tem a oportunidade de lhe ouvir de forma até mais ampla, né, sobre isso. Aconteceu, né, agora, no começo da sua nova gestão, um fato, né, o Inter abre mão do projeto Gustavo Grossi, de três anos, e volta a um nome, né, claro que dentro de uma estrutura de organograma diferente de futebol, do Jorge Andrade. Por que a saída do Grossi, né, o projeto deu certo, não deu certo, não foi o que se esperava, por que esta mudança, na minha concepção drástica, né, do departamento de futebol, na sua categoria de base? Vamos lá. Primeiro, eu não precisava falar isso, mas vou falar até pra aproveitar, e eu sei que vocês trataram desse tema em algum momento, né, Gustavo Grossi é um profissional de excelência no futebol, né, nós não temos absolutamente uma vírgula pra falar em relação a sua conduta profissional, o seu trabalho, eu acho que realizou um bom trabalho. Nós fizemos uma avaliação de ciclo, né, e de necessidade, né, inclusive eu tive uma conversa com o próprio Gustavo, né, onde ele em vários momentos concordou com o meu ponto de vista, né, e eu concordei com o ponto de vista dele. uma conversa muito positiva, inclusive, né, da chegada de um final de ciclo, porque nós precisamos aprimorar um novo ciclo. O ciclo Gustavo, eu diria que eu poderia reforçar em três grandes pontos, tá, primeiro grande ponto, mudança de metodologia que nós precisávamos fazer, tá, na concepção de trabalho da nossa base. Segundo, mudança, redesenho de processos internos, eram processos que estavam totalmente destruídos e ele reorganizou isso. E terceiro, a questão da infraestrutura, e foram investimentos importantes a partir de demandas e de organização que ele trouxe. Mas o Gustavo fez um trabalho de baixo pra cima, né, e nós temos um gap aqui muito grande nas últimas etapas desse processo, e o internacional precisa acelerar isso, precisa ter energia nesse processo, precisa buscar os nossos, vou, uma avaliação nossa interna, nós temos aí as últimas categorias, né, principalmente a 20 e a 18, que precisavam de jogadores mais prontos, e que a gente, e aí a responsabilidade também foi do clube, mas também foi do processo que a gente, que a gente tocou nesses três primeiros anos, de não ter um investimento maior em jogadores sempre prontos, de não disponibilizar recursos, de não fazer um trabalho mais específico pra isso. O que que nós temos hoje? Um excelente trabalho que, quando a gente, a gente busca o Jorge, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente já deixa claro pra ele que essa metodologia aqui, esse trabalho que foi feito, ele tem que ter continuidade, da forma como tá. E uma necessidade de aprofundar daqui pra frente essas outras categorias que precisam ter um olhar mais agressivo em relação à formação, constituição das linhas sucessórias, né, sub-20, sub-18, sub-16, e contratações. Então, a busca do Jorge, o Jorge um profissional que trabalhou no clube, né, pra que fique claro, polêmica que surgiu, ah, mas não era ele o responsável por aquele trabalho, não. O Jorge era gerente administrativo aqui, na base, eu era vice-presidente de administração, quem me alertou de um monte de coisa que tava acontecendo lá foi o Jorge, ele alertou todo mundo aqui dentro, e as coisas não andavam. Então, ele tem méritos nesse processo, e não deméritos. Inclusive, ele saiu por conta disso, talvez. Então, por esses méritos de conduta, e pelo trabalho de um cara que sai daqui, vai pro Santos, trabalha no profissional, vice-campeão da Libertadores, vai pro esporte, monta o trabalho lá, tem as credenciais pra retornar ao internacional agora, e nos dá essa ofensividade maior nessas etapas que a gente quer dar agora da base. Este é, basicamente, o desenho do trabalho que a gente fez, e que a gente quer que ande pra frente. Não significa que o que foi feito tava tudo errado ou tava ruim, foi muito bem feito, está sendo aproveitado, mas nós precisamos agora dar um salto numa outra ponta, que a gente entendeu que o perfil era necessário que fosse um perfil diferente daquele que tava aqui, e, independentemente disso, saímos e conversamos, e construímos, inclusive, essa conversa, eu e o Gross, fui eu, conversei, outros profissionais também conversaram com ele, pra que tivesse essa clareza, né, e esse entendimento, que também, de alguma forma, em algum momento, teve a participação do próprio Gross. Então, é nesse aspecto aqui, espero não ter me estendido muito, mas ter tido a oportunidade, com a tua pergunta, e com o público de vocês, de falar um pouco do porquê que a gente tomou essa decisão. Se vai dar certo, é o trabalho que vai nos dizer. Agora, essa mudança também tem uma relação importante, tá? Nós constituímos algo que também era um gap, e aí pode ser responsabilidade, não é do Gross, é nossa, né, de um certo distanciamento entre a equipe profissional, eu digo equipe de profissionais do profissional, tá? Não a equipe de jogadores. Equipe da direção do futebol. Isso, com a direção da base, né, de ter essa relação mais, eu diria até, responsável. A responsabilidade da base dá certo, agora passa também pelo Magrão e pelo Felipe Dallegrave. Essa é uma mudança importante, porque a gente, quando fala em, né, no Gustavo, colocar responsabilidade sobre o Gustavo também não é correto. Então, a responsabilidade é também do profissional, e por isso o Jorge tem hoje, né, do ponto de vista do organograma que a gente montou e apresentamos no conselho e no planejamento, uma responsabilidade que vai ser dividida com o Magrão e com o Felipe, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista técnico, esportivo, né, e do ponto de vista de formação. Então, esta responsabilidade nós vamos cobrar profissionalmente dos três, para que a gente possa ter jogadores mais preparados. Eu vou dar um exemplo, filosofia de trabalho, nós não jogamos a Copa RS, que é uma Copa que joga uns... Sim, que veio o Sarrafiore, por exemplo. Isso. Então, vamos jogar agora, né, são questões, bom, e vamos tentar elevar um pouco o nível aqui, né, vamos ter que fazer jogos mais competitivos, que já era uma reclamação que o próprio Gustavo nos trazia, né, o nosso campeonato aqui é muito pouco competitivo, sobra um calendário pequeno para fora, então vamos tentar mudar esse calendário, se vamos fazer amistosos, vamos participar de torneio. São saltos que a gente tem que dar e que fazem parte normal de um trabalho, né, e que eu não conseguiria, talvez, o ideal seria juntar os dois mundos, estar os dois mundos trabalhando junto. Não consegui fazer isso, mas eu tenho que aproveitar um mundo que foi construído e manter, e tenho que tentar construir essa outra etapa. Mas é que, assim, me permita, só me apegar em umas questões, assim, em cima até da sua resposta, né, não é um tanto antagônico, não é um tanto antagônico, por exemplo, o senhor defendeu muito a base, defendeu muito o trabalho da base durante a reeleição, né, o senhor defendeu muito, inclusive, o modelo e, inclusive, chegou a fazer críticas, né, ao modelo antigo, lá com bar dentro do CT e tudo mais, né, e agora o senhor diz, ah, ele era um gerente, ele nos alertou, mas, ao mesmo tempo, o Jorge Andrade era um dos cabeças, porque gerenciana, é um cara que coordena. E, ao mesmo tempo, vocês vão lá e contratam o Gustavo Grossi pra acabar com o modelo, né, que tem um prosseguimento, como o senhor disse, tá, beleza, fizemos algumas avaliações e vamos interromper. Mas aí a gente traz, de novo, o cara do modelo que nós quebramos. Quem é que tá montando ou desmontando o modelo hoje? Quem? Vocês não tão me cobrando de mim? Então, né, a responsabilidade do presidente e dos diretores, vice-presidente aqui de futebol, né? Não é essa a responsabilidade? Ou é a responsabilidade hoje é do Raul, que era o diretor administrativo da base. Você sabe quem é o Raul? Sabe quem é o Raul Fachini? Sim, claro. Ele é um funcionário do clube. Vocês vão cobrar o resultado de todo o processo da base do Raul? Vocês vão cobrar como cobram do presidente e do vice-presidente. Vocês cobram do presidente e do vice-presidente. A responsabilidade de mudar o processo da base não pode ser de um funcionário administrativo, só um pouquinho. Aí nós invertemos tudo. Aí vocês vão me dizer que o processo que foi construído, que eu reclamei que tava errado, foi o Jorge que montou, não foi o Jorge. O Jorge era uma peça disso. Então, pra que fique claro... Fazia parte, por isso que eu pergunto, né? Mas nós não podemos botar a responsabilidade num funcionário que tá lá na engrenagem. A responsabilidade é quem tem responsabilidade. Quer dizer, agora a responsabilidade é minha, é do vice-futebol, agora na época era do funcionário, era do... Não, não. A responsabilidade é de quem gere o clube e é cobrado pra isso. Por isso que eu critiquei, continuo criticando. Em segundo lugar, o processo era zero. Se o processo tá em 50, não tá bom. Ele tem que tá em 100. Aí porque ele tá em 50, vem melhorando, eu tô enxergando que tem limites. Eu vou deixar aqui em 50? Não, eu quero chegar em 100. E pra mim, chegar em 100 tem um gap que eu achei. Eu, tô falando aqui em primeira pessoa, porque eu tô sendo cobrado, em nome da instituição, entendemos com diferenças de opiniões, muitas vezes, construída, né? Construída. E eu sempre, na eleição, defendi o processo da base como continuo defendendo. Nós mudamos da água pro vinho, a base do internacional. Só que ela chegou num momento que ela precisa de mais. E eu não tenho mais três anos pra esperar. eu preciso fazer. Eu não tenho mais três anos pra esperar. As coisas no internacional são de alta exigência. E ao ser de alta exigência, você precisa turbinar, acelerar, tentar fazer com que as coisas aconteçam. Eu não tenho mais três anos pra ver se daqui a três anos deu certo. Eu não tenho mais. Eu preciso, nesses últimos três anos, que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Por quê? Porque nós já fizemos a primeira parte e foi muito bem feito. Que foi garantir que eu terei uma safra daqui a seis anos muito boa. Eu terei essa safra. Eu tenho certeza que eu tenho em 2013, 2015, desculpa, que eu tenho sub-13, sub-15, sub-17, um bom time. Eu não tenho daí pra cima. E daí pra cima eu preciso ter um modelo de fazer isso. E esse modelo pra fazer isso não era o modelo que tava aqui porque não ia conseguir fazer. Talvez fizesse, mas talvez não fosse na mesma velocidade. É isso, é simples. Bom, podemos discordar de uma avaliação? Não dava pra fazer, não dava. Agora, o que eu não posso, e eu deixei claro isso, é desmontar o que eu fiz. Aí será um retrocesso. Se eu desmontar o que eu fiz, pra isso também trouxemos o professor PC, né, que tem uma filosofia de trabalho com idades menores, com futsal, que incrementa essa postura que a gente vinha trazendo. Então, essas coisas que a gente tá trabalhando, Ernest, mas é difícil, eu preciso falar desse jeito, porque é difícil a gente, também tinham críticas externas, assim como tem críticas agora à saída do Grossi, também tinham críticas externas à permanência do Grossi. O que nós temos que fazer é nos abster dessas informações externas e tratar das coisas aqui dentro. Não se trata de escolher um lado, de quem é que venceu, quem tinha razão, né? Todo mundo tinha razão. Todo mundo tem razão nesse caso. Aqueles que enxergavam a parte boa do processo e aqueles que enxergavam o que faltava do processo. Cabe a nós, como dirigente, tentar melhorar esse processo. E isso, de maneira nenhuma, desabona, pelo contrário, né, a figura, o papel profissional daqueles que aqui estavam. Agora, vamos trabalhar, vamos tentar, agora, de uma forma diferente, cumprir com esse gap aí, olhar pra essas categorias, né? Nós estamos trabalhando fortemente aí na preparação de uma pré-temporada especial com alguns jogadores da base, pra que eles já possam vir pro grupo profissional. Eles já estão fazendo esse trabalho. São seis ou sete jogadores que estão intensivamente fazendo isso. Ou seja, nós estamos pegando, nós estamos... Olha como são as coisas. Torcedor entender, isso aqui é um clube. Isso aqui não tem lado. Nós estamos pegando um excelente trabalho que foi feito com algum gap. Porque se não tivesse gap, eles estavam aqui. Se tivesse tão bom e tão perfeito, tinha oito aqui. Não tem. Quantos tem aqui? A culpa é minha, que os caras não estão aqui? Não, mas é um processo de todos, né? A culpa é do processo. E se o processo não me entrega, eu tenho que mexer no processo. Eu tenho que mexer no processo. Bom, eu tenho seis ou sete jogadores que estão num processo de intensificação. Mas também era um time campeão, né? Pra estar aqui. E vão estar aqui. E vão estar aqui. Bom, se vai dar certo, se não vai dar certo, é uma questão que do dia a dia e do trabalho de cada um. A gente sabe que aí o jogador tem que se entregar. Mas é importante a gente entender isso, porque em nenhum momento do processo eleitoral, pra que fique claro, eu afirmei de que nada seria mudado na base do Internacional. Em todas as vezes eu falei, vai ser um processo de avaliação, nós vamos avaliar com cautela e vamos fazer o que tiver que fazer. Elogiei o que tinha que elogiar e vou continuar elogiando. Agora, o elogio não pode significar que se você elogia, não tem mais nada pra melhorar. A gente sabe disso e no dia a dia aqui nos ensina que é importante estar atento a isso. Presidente, a gente sabe, né, que o tempo tá escasso, né? A gente agradece aqui ao Thiago também que tá aqui acompanhando a entrevista. Eu vou deixar só a última. Curta, tá, presidente? Vou pedir curta. Curtíssima, curtíssima. Vocês estão com problema de tempo? Curtíssima, curtíssima. Não, não, né? A pressão, a pressão que tem ali, ó. Não, é que ele faz a pergunta, aquelas perguntas cabeludas. E depois ele quer que eu responda em dois minutos. Óbvio, é isso aí. É só curto. Por isso que é bom, né, o olho no olho. Por isso que é bom o olho. É curto, eu juro. Te vira nos 30. Eu prometi pro Thiago que era curto. Tá, te vira. Só assim, presidente. Ele causou surpresa e espanto a assinatura da Libra com a Globo, com os valores e tal. Muitos falam que a Liga vai ficar pra trás. Tu não vai me pedir pra ser curto, né, porque é um assunto complexo. Eu falei, eu não pira o que o senhor consiga ter consciência é rápido. Não, não, não. Me preocupa porque eu acho só que, ao a gente não ter a condição de estarmos todos num bloco comercial único, a gente acaba deixando o dinheiro na mesa. A gente, todos os clubes. Eu não tenho dúvida que o controle do processo de venda de direitos na mão dos clubes tem uma força incrível por se todos estiverem juntos. O que não vai acontecer, velho. Que, aparentemente, eu não sei, aparentemente não vai acontecer. Mas eu não sei. Eu não vi nenhum instrumento formalizado. O senhor ainda é otimista da Liga Unificada. Esse mercado, ele é dinâmico, tá? Ele é dinâmico. Então, eu acho que era importante, a gente tentou, né, e que a gente tivesse um esforço pra isso, né? Não tendo isso, você acaba dando a quem compra a capacidade de nivelar o valor. E aí, você nivelando o valor, você já sabe que tem uma base de valor. A base de valor que está sendo falada hoje publicamente é a mesma de 2023. A mesma. Exatamente a mesma. 1,3 bilhão. Exatamente a mesma. Então, se é a mesma, já não temos ganho. E se um lado aceita a mesma, dificilmente o outro vai conseguir ganhar mais. Ele vai ganhar a mesma no máximo. Então, isto, pra mim, é ruim. Isto é ruim. Porque nos deixa de ganharmos todos mais. Mas agora, comparativamente, bloco a bloco, aí eu acho que o mercado competitivo e as relações que estão sendo feitas de uma forma que eu não sei qual é exatamente a da Libra, eu sei que da nossa forma aqui é extremamente profissional. Tenho certeza que nós estamos trabalhando e vamos conseguir buscar no mercado valores melhores do que os valores que a gente tinha. Tá, beleza. Mas assim, só pra gente completar aqui. Não, não, tem que completar. Desculpa. É, um assunto... É que esse assunto é complicado. Eu achei que era um assunto mais simples que ele ia me perguntar. Ah, ele deixou pra última. Esse assunto é complicado pelo seguinte, o Internacional, teoricamente, assinou com um bloco que hoje tentam, pelo menos, pintar que tá perdendo. Pois é, mas perdendo pra quem? Não, mas é justamente por isso que, como o senhor é uma das lideranças, eu acho que é importante o senhor elucidar. O Inter está perdendo? Não, o Inter não tá perdendo porque o Inter não vendeu ainda. O Inter não entrou no mercado e não vendeu. Então, eu não posso dizer que o Inter tá perdendo. Depois que eu terminar de vender e que o outro lado vender, aí todo mundo vai poder ter com muita clareza a informação de se está ganhando ou está perdendo. A nossa previsão é de que a gente não vai perder. A gente vai recuperar o valor que a gente tinha com algum ganho. Alguns números importantes que eu acho que são fundamentais pra se dizer, né? Se nós olharmos hoje os dois blocos que estão montados, o nosso bloco, o bloco da Liga Forte, tem 228 jogos. O bloco da Libra tem 152. Então, tem jogos a menos. Pra se ter uma ideia, nós temos aqui, pra venda, no bloco do lado de cá, 11 jogos do Flamengo. Nós temos 11 jogos do Corinthians. Nós temos 11 jogos do São Paulo. Nós temos 11 jogos do Palmeiras. Isso não vale nada. Mais dos nossos, 29 jogos. Sim, mas aí como fica, por exemplo? Nós temos mantido conversa com todos os players, inclusive com a Globo. A Globo tem conversado com os clubes da Liga Forte e União. Apenas optou por fazer uma primeira oferta pro lado de lá, pra se ter um valor balizado. E o que nós estamos vendo hoje é um valor balizado igual ao do ano passado. Então, provavelmente, esse seja o valor balizado também pra Liga Forte e União. O que já nos coloca igual a igual. Já não tem ninguém perdendo aí. Só que isso não terminou ainda. Isso ainda tem outras rodadas. Nós estamos conversando com vários players de canais fechados e abertos, que hoje já transmitem Libertadores, já transmitem Copa do Brasil. E a própria Globo, que é o player principal hoje no mercado. E essas coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma venda muito boa. Vamos conseguir manter o valor. E, se possível, é esse o nosso desejo. Melhorar. Porque o manter o valor, a gente está vendo que já está um valor balizado. A gente vai ter que trabalhar pra melhorar esse valor pro lado de cá. Pros lados dos clubes do lado de cá. E poder mostrar. Porque são maneiras diferentes de comparar. Nós temos mais clubes do lado de cá do que de lá. Temos clubes com maior audiência do lado de lá do que o de cá. E temos uma divisão diferente de valores. Não adianta tu ter... Vamos dar um exemplo hipotético. Só pro torcedor entender. 10 milhões pra dividir com cada um ganhando 1 milhão. E tu ter 5 milhões, onde 3 ganham 1 milhão e os outros ganham 200, 100, 200. O senhor tá querendo dizer, por exemplo, que se o Flamengo assinar com a Globo, tem, por exemplo, a possibilidade do Inter assinar, sei lá, com o SBT, por exemplo. Ou com a Bandeirantes e as duas emissoras passarem um jogo Inter e Flamengo, por exemplo. Não, não, não. Eu acho, em primeiro lugar, que nós vamos assinar com a Globo também. Segundo lugar, talvez alguns jogos a Globo não compre todos e a gente possa vender pra outros. Alguns jogos, não jogos do Inter, jogos da rodada. Como é hoje. Hoje você vê uma rodada da Copa do Brasil, tem jogos na Sport TV, tem jogos na Globo. E tem jogos no Amazon. Na Amazon, na Parma. Na Parma. Na Parma. Isso pode acontecer. Tanto na Libertadores, quanto na Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil, já acontece isso. É uma tendência, acredito eu, no mercado. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, não tem como. Os jogos que o Inter é mandante, vou dar um exemplo pro torcedor entender, só vão aparecer onde o Inter vender, onde o Inter ganhar. Jogos que o Flamengo for mandante numa suposta... Agora, Inter e Flamengo no Beira-Rio, é do Inter. Não é do Flamengo. O Flamengo vai vender o Flamengo e o Inter. Não vai poder vender o Flamengo. Entendi. Sempre em cima da lei do mandante. Sempre em cima da lei do mandante. Então, quando eu digo isso, eu tenho mais clubes desse lado e eu tenho mais jogos desse lado. Inclusive de clubes do lado de lá, que vão jogar contra esses aqui. Então, você acha que é interessante pra uma emissora só comprar os jogos do Flamengo no Maracanã? Ou contra os times de lá? Não. 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 Vai querer. E eu tenho certeza que temos protagonista, temos o atual campeão da Libertadores, Fluminense. É o Internacional, um dos semifinalistas da Libertadores. O Fortaleza que vem crescendo a cada competição. O Atlético Paranaense, quer dizer, o Cuiabá, são clubes que estão fazendo trabalho importante, que estão circulando em competições internacionais. Tenho certeza que tem atrativo suficiente pra gente garantir uma boa venda do nosso pacote e, se possível, uma venda melhor. Os números finais é que vão dizer, não adianta a gente precipitar o debate, porque eu já ouvi isso lá atrás. E vocês dois acompanharam. Tinha propostas milionárias, de fundos milionários, pra comprar milhões que não aconteceram. Não aconteceram. E ali todo mundo queria vender. Todo mundo queria vender. Agora, ah, mas não vão vender porque não vale a pena. Não. Queriam vender. Não venderam porque ninguém quis comprar. Porque não conseguiram vender. Porque os caras pularam fora. Essa é a verdade. Tem que ser dita a verdade. Vieram aqui no Conselho Liberativo do Inter vender um negócio que o Inter, gozado, o Inter não entrou, o negócio caiu. Que coisa, né? Alguém se pergunta isso, não? O Inter não assinou com a Libra e aí não aconteceu o negócio. Era só o Inter. Esse negócio dependia do Inter. Então eu tinha que ter pago mais pro Inter. Tinha que ter oferecido muito mais pro Inter. É uma leitura. Por que não ofereceram? Porque a gente sabia que era um castelo de areia. E que desmanchou. Desmanchou que ninguém vendeu. Agora começa uma nova versão. Não, mas é que não sei se vale a pena. Tava todo mundo correndo atrás do dinheiro. E não fechou. E nós dissemos por que não ia fechar. Porque não existia garantia. Porque não tinha nada que tava sendo vendido. E a gente tava participando disso. Isso era uma agonia. Porque as pessoas não entendiam e a gente sabia. Bom, agora de novo. Não, estão perdendo. Narrativa. Vale o final da história. Tô aqui falando com vocês. Não tenho aqui a certeza? Não tenho. Mas vale o final da história. Então no final da história a gente tem que chegar e avaliar o que foi bom, o que foi ruim. O que valeu a pena, o que não valeu a pena. Hoje são suposições de um mercado que ainda tá aberto. Em resumo, não tem nada concreto. Nenhuma. Os cinco anos que vão ter pela frente não foram assinados em nenhum caso. Existe um protocolo de intenções que foi publicado aí, um memorando de entendimento de um dos clubes que compõem a Libra, de fazerem adesão por 1,3 bilhões, 1,1 mais 200 milhões de pay-per-view garantido pelos próximos cinco anos de contrato. Isso é uma proposta que se tornou pública. A nossa, nós estamos trabalhando, reunindo e peleando pra melhorar a nossa proposta, termos uma proposta melhor, melhorar eu digo em relação ao ano passado, pra gente ter um ganho real, isso, e poder daí fazer um contrato. O ideal, aí eu falo em tese, era que a gente tivesse todos os clubes negociando conjuntamente com qualquer que sejam os players, com uma régua mais alta de valor. Esse era o ideal. Nós queremos isso aqui, senão ninguém vai comprar, não vai ter campeonato na TV. Pronto. Nós queremos agora, em vez de 2,1 bi, que é o total de venda, nós queremos agora que vá pra 3 bilhões. Ah, mas não tem. Rateia aí. Metade um, outra metade o outro. Vamos passar o campeonato brasileiro em várias plataformas, mas vamos chegar em 3. Se não chegar em 3, nós não vamos vender. Todo mundo ia ganhar mais. Hoje, o que tá acontecendo, estão se fazendo com a mesma coisa. Tá todo mundo agora feliz, dizendo que tá ganhando pra ganhar a mesma coisa. Esse é o problema real. Entendeu? Tem que ser colocado às claras isso. Temos que assumir que a gente não teve capacidade de estar junto pra ganhar mais. É isso. Muito obrigado. Bom, beleza. Mas então, gente, muito obrigado por todo mundo que esteve conosco, todo mundo que tá aqui também, né, aqui no nosso Voz do Gigante de Entrevista. Agradecer ao nosso querido Thiago Rocha, né, que quer me matar agora aqui, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E agradecemos também ao presidente pela disponibilidade com a gente. Obrigado, gente. É um prazer estar falando pra vocês aí. Espero ter também ajudado aí a manter informado o nosso torcedor e que a gente tenha uma semana aí importante e que combine aí num domingo um grande jogo e uma grande vitória. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Estamos no ar, direto do estádio Beira Rio. E aí, gurisano? Oiê, 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 oiê. Oiê, 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 oiê. Oiê, 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 oiê. Tchau. Tchau.